Blakestore Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil Acesse agora blakestore.com Aí, tô chegando hein, não zoa muito não Você tá chegando mesmo? Com certeza Então tá bom Dois me Entrou mais meio pro A Estão entrando no A aqui, me ajuda? Tá bom, então eu vou dar aqui pro C Dois pro bombe comigo Ô meu garoto Vamo Tom Clay Boa frisinha Boa Oi Lin Nossa já gostei da HyperX A HyperX Acaba de lançar um novo Lançar no Brasil um novo estilo para um dos produtos mais amados da nossa linha Estamos sempre trazendo inovação E nunca nos esquecemos que cada um tem seu estilo Seu estilo e sua vibe Esquece Estourado A HyperX acertou Pensando nisso Muita coisa Um headset incrível, bonito, leve, confortável e prático para todos os momentos Melhor que isso é só você usando Esperando Esperando que goste Abraço de toda a equipe HyperX Estourado Boca de Suveira Gostei dessa aí Gostei dessa que chegou aqui ó Falesão A BBR vai sair dessa Vocês só estão em um século ruim Abraços Um século ruim Brincadeira Deixa eu ler as outras aqui enquanto isso Espera aí mano Qual foi o Pergunta do Fenes ST do 10 reais Qual foi o ponto decisivo para sair do Lucas? Abraço Falesão Tamo junto e boa sorte para 2020 Ah cara, toda vez que tem alguma saída de alguém da equipe É uma decisão em conjunto Eu não gosto de ficar dando muitos detalhes Porque são coisas que acontecem dentro da equipe né cara Então Realmente foi a opção de todo o time Em tentar outra coisa para o futuro E ele acabou saindo Mas a gente gosta pra caramba do Lucas Ele ajudou a gente pra caramba Tem um alto astral Muito bom Ele ajudou muito o time Principalmente na parte fora do jogo Joga pra caramba também Estamos na torcida para ele arrumar um novo time E mandar bem também no ano que vem Família FPS Já respondi Valeu Rafinha Obrigado pela doação hein Rafinha Tamo junto meu querido Como eu bombei alemão Que isso Cara isso é isso Os terroristas ganham André Barbosa Apesar dos resultados não terem sido esperados 2019 Acompanhe bem todos os campeonatos 2020 é tudo nosso Abraço Valeu André Tamo junto meu querido Vai ser melhor 2020 Pode apostar Tamo Salve e fale na torcida Para o 2020 ser humano da BBR Vamos Traz um beijão para nós Valeu meu querido Vamos trabalhar para caramba isso daí Veio noob Obrigado pelo sub Salve falenzão Vamos mudar as táticas As táticas de vocês um pouco ultrapassadas Sub-20 da BBR Não é só uma questão de estratégia Tem muitas coisas que o nosso time precisa melhorar Lógico que a estratégia Sempre dá para ser melhor Mas Já tentamos jogar de diversas maneiras Então São outras coisas também Que são Que precisam ser melhoradas Coisas individuais Coisas no coletivo Para a gente poder ficar melhor ainda Mas táticas Estão entre elas sim A gente sempre tem alterado Aqui ou ali E Sempre está em constante mudança Para melhorar de acordo Com o meta que está rolando E tudo mais Guzibampus O que aconteceu com a miragem Um dos nossos melhores mapas Não está dando nem para segurar de CT Nem me fala hein Guzibampus Nem me fala hein Está precisando dar um tapa nessa miragem Realmente deixou a gente na mão esse campeonato A gente achou que ela estivesse melhor E esse campo Que a gente também A gente teve só 3 dias de treino ainda Com um novo garoto Mas ele também Entrou Fazendo a função do aço Na miragem né Então na minha opinião Nem explica A mudança de um player só O nosso baixo desempenho Na miragem dessa vez Mas precisa dar um tapa nela Precisamos nos atualizar um pouquinho Principalmente do lado de CT Que estamos tendo dificuldades no momento Gaulês na fazenda 2020 Estamos fazendo uma campanha Para o Gaulês na fazenda 2020 Será que o Gaulês quer ir na fazenda 2020 galera? Um aí por aí Passou o servidor Firmizinha Opa tá Vamos plantar esse cara primeiro Botar o servidor primeiro Servidor agora Firmizinha Toma um tiro Toma um tiro Firmizinho 93 Ah ô jambão Não 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 Puta Eu vacilei Valeu Firmizinha Foi quase Vai dar ban Vai dar ban Cuidado viu Cuidado viu Ó Cuidado 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 com o Nicolau Já tô avisando Cuidado com o Nicolau Pera Só deixa eu matar vocês aqui que estão agora ó Toca do taco Estou bem largo Consigo cobrir um carro Ah você não tá não viu Toca do taco Que não tá larga não Que tem de cabeça ali Nem a pau que essa toca tá larga Não tá não Não tá Se tem uma coisa que não tá larga é a toca do taco Não tá não Apesar que É verdade sim Agora que eu entendi Agora que eu entendi De tanto usar a toca Ela ficou larga Tá certo você É que na cabeça Ela fica justinha Mas fora da cabeça Ela tá larga mesmo Agora que eu entendi Você não tá na cabeça dele no momento Você tá certo Por um momento Fui beitado O que mais tem aqui Vocês vão mudar as táticas Já respondi essa daí Esse ano Palmeiras e o IBR Acabaram não trazendo muitas felicidades pra mim Espero que ano que vem Ambos os times voltem para o patamar Juliano Eu vou te falar a mesma coisa hein O mesmo viu O IBR E nem o Palmeiras trouxeram muita felicidade pra mim Brincadeira O IBR trouxe sim Faltaram alguns títulos Mas a felicidade tá aí todos os dias Mas Faltou alguns títulos né Vamos buscar no que vem Em dobro Doação de 50 reais do Ravik Tô com saudades hein Vou poder apertar os ovos Lá no Rio de Janeiro na Major Que papo é esse meu amigo Tô indo pro Rio Tô precisando comprar umas camisetas do IBR Tem desconto na Fallen Store? Se tiver Vende 4 pra mim Vocês tiram esses boatos Não sei o que vocês andam vendo aí O que vocês falam Antes de mim que eu sou Isso que eu sou aquilo Que eu faço isso que eu sou aqui Que é isso aí Mano Mais santo que eu Tá pra nascer nessa terra Lincolau Pra casar Só não achei ainda Mas tá pra casar Não dá pra contar nos dedos As mulher que eu já fiquei As nos dedos No máximo 10 E sério Bem sério Bem sério Porque eu sou um cara sério Aí vocês ficam zoando aí ó Entendeu? Vocês ficam zoando aí É Na hora que dá um sorriso É que o bagulho ficar lá Doação de 50 reais do Ravik Tô com saudades hein Vou poder apertar os ovos Lá no Rio de Janeiro Na Major Que papo é esse meu amigo? Tô indo pro Rio Tô precisando comprar umas camisetas do IBR Tem desconto na Fallen Store? Se tiver vem D4 pra mim Que louco hein mano Brincadeira Que eu tô sem aqui O O Óculos do Bad Fire Se não era o momento ideal agora Pra eu colocar esse óculos Tá de brincadeira né Ravik Espero poder fazer alguém sorrir Com essa pequena ajuda Ensina trem pro menino Mayern Lá alta falando Vamo Vamo deixar ela Ótima essa aqui em breve Um e outro no escadão do B Na esquerda Ai comeu aqui Comeu aqui meu CT Atrás do servidor Atrás do servidor Boa garoto Muito bom Muito bom Boa Vai pro meio de ZLP de novo Raphinha Volta pro meio lá agora Beleza Beleza Tem um cara que gosta de CT C4 contigo C4 contigo Vamo ter que voltar pegar E pegou Eu não tinha visto Valeu Joga galera Joga, joga, joga Foi quase Lagadão ainda Tá bom Ó Quando a gente se vê Quando a gente se vê Tão perguntando se vai pegar no meu tanquinho Tchau 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 Tchau